Tu sai fazer um rolê de peça? Eu já viajei, tipo... Pra pescar? Eu já fui pra vários lugares, mano. Pra Amazônia, assim, eu meto no meio do mato lá sete, oito dias. Sério? Já fiquei em tribo indígena, já fui pra... Pro Suriname, já fui pra Costa Rica. Suriname? Mano, cidade de Belém. É a última cidade em cima de Belém a cabo mapa. Aham. Ela divide... O rio que eu pesquei era das maiores piraíbas do mundo. O peixe que eu peguei era quase o tamanho dessa mesa aqui, mano. Caralho! Te juro? Não, quase não, vai. Era uns dois metros, assim. Mas é bastante. Deve ter mais, né? Tem não muito mais, mas... Dois metros, mano. Eu não conseguia, tipo... Foi três caras pra pegar o peixe, assim. Mano, eu tenho uma tatuagem de peixe. Mano, eu amo pescar. É um bagulho muito louco. Qual que é a pira de pescar pra você? Cara, eu gosto da pesca esportiva, que eu pego... E joga no de bota no rio. E eu curto ir pra Amazônia, aqui, pescar o tucunareassu, que é o peixe mais esportivo do mundo, tá ligado? Por que aquele é o mais esportivo? Porque ele é o mais agressivo. Então, tipo assim, você tem que caçar o peixe, tá ligado? Então, você vai, tipo... Mano, eu já varei lagoa, tipo assim, na cheia. A água sobe, invade a mata. Aí, na seca, volta e forma lagoas, né? E os peixes ficam lá. Porque tem mais comida. E aí, a gente vara, tipo, três, quatro horas por dentro da mata, pé. Caralho! Mano, é uma experiência muito louca. Aí, você chega lá... Mas você vai com guia? Como que você sabe disso mesmo? Vai, geralmente com indígena. Entendi, caralho, que loucura. É muito louco. Eu já fiquei em tribo, mano. Tribo de verdade, sim, no Xingu. Serão, cara? Mano, cheguei com o aviãozinho, o zindinho pelado. É, é, é. E aqueles aviões teco-teco, mano. Foi louco esse rolê. Eu tenho vídeo lá no meu canal. Mano, o cara dava uns cinco de mim. Gigante, gordão. E eu falei, você que vai pilotar o teco-teco? Ele, é. Eu falei, quantos anos de experiência? Ele, vinte e pouco. Aí, eu já fiquei mais suave, né? Aí, ele falou, quer ir de copiloto? Mano, eu fui de copiloto no teco-teco, mano. Tipo, só aqui, ó. Eu podia pegar no bagulho, assim, mas, mano, nem relê, né? O cara, mano, pra entrar, ele demorou uma cota se encaixando no bagulho. Vai levantar essa porra? Aí, ele parou, mano. Mano, o cara suava demais, que não tem ar-condicionado, tá ligado? É tipo um fusca de asa, o bagulho. Imagina um fusquinha com asa. É um teco-teco que nós ia. Aí, mano, o bagulho sobe muito alto, assim. Você vê o bagulho, você fala, mano, você cair aqui. Não sobra nem o chip do celular, mano. Aí, vai embora. Aí, chega lá na frente, você vê um risquinho no meio da selva, assim, ó. Aí, fala, não, vai pousar ali, ó. Eu falei, mentira. É ali mesmo. Aí, você vai descendo, aí tem a pistona, assim. Você desce o zinho de peladinho. Mano, é muito louco. E vem gringo de todo lugar do mundo, mano. O zinho de peladinho fica ali, tá? É, cara. Como você descobriu esse rolê? Cara, eu namorei uma mina que o pai dela pescava. Aí, um dia, pra eu agradar o velho, fui pescar. Aí, não peguei nada, fiquei puto. Da outra vez, fui de novo pra agradar, que tava com o meu relacionamento. Queria transar? Queria transar. Peguei um peixe. Mano, aí foi mó adrenalina, cara. Eu... E aí, cara, já era. Comecei... Aí, no outro dia, já comprei umas trainhas. Aí, pescava. Aí, eu só pescava em pesqueiro. Pesqueiro é meio pai, assim. É gostoso, mas... Tipo, mano, é um tanque que você sabe que o peixe tá ali, tá ligado? Você fica lá só esperando. Mano, na Amazônia, além da viagem que você vai, que é muito louca, o rolê, você vê bicho pra caramba. Eu já vi sucuri, já vi, mano, uns bichos loucos. E os peixes, cara, olha esse peixe que irado, mano. Pra você ter noção como o bagulho é louco. E aí, é o que eu falei. O peixe é uma caça. Então, você joga uma isquinha de plástico. É a isca artificial. Você joga no meio de uns matos, assim, de um galho e vem com a isca, assim, ó. Tipo, imitando uma cobrinha. Como se o peixe estivesse machucado. Mano, esse peixe vem, explode, pum, sai fora da água, assim, tá ligado? Caralho, que foda. E aí, é mó adrenalina, tio. É surreal, gente. E olha que peixe louco, mano. Esse aqui foi... Acho que dois mil e... Caralho! Esse é o peixe, Grissivão? É, esse é o... Caralho, olha a cara dele, mano. Parece uma jamanta. Eu já pesquei de tudo, cara. Nossa, eu não aviso. Mas a que eu mais gosto é essa aí. Já pesquei no... Dá pra comer esse peixe aí? Cara, dá os menores, tá ligado? Se você pegar um peixe desse e matar, você... Mano, é preso. É mó treta. Ele é quase tinto a você. Não, é tipo assim, eles tentam preservar o máximo, porque se ganha mais dinheiro com ele vivo, com a pesca esportiva, do que no mercado. Matando. Tá ligado? Então, hoje... Não deve ser uma carne muito boa. Cara, os pequenininhos de até dois quilos é gostoso. É? Você já comeu? Já, os pequenos lá, eles pegam pra... Tipo assim, você para no beiro de um barranco. É muito louco. O cara arma uma rede. Aí você deita lá, no meio da selva. É mó brisa, mano. Porque você descobriu essa viagem pra Amazônia, você foi num negócio de turismo? Não, cara. O Silva, que é um amigo meu, ele era de Manaus. E ele veio um dia pra Jundiaí e falou, mano, quer ir pescar na Amazônia e tal? Caralho. Um bagulho de... Que vende coisinha pra maconha, como chama? É um chamador... Não, é, que vende essas lojas. É uma cofichola. É uma tabacaria, ele tem uma tabacaria em Capulimpo também com o Diego. Legal. Coisa pra maconha. Coisa pra maconha, cara. É, vai. Tá queimando o carro. É só pra... É que tabaco, é tabacaria. É tabaco, cara. E ele me levou lá, porque ele morava lá com esse... Tá queimando o carro. E aí eu já fui em vários... Mano, eu já fui num rolê que era tipo divisa com a Colômbia, mano. E eu tava pescando com o Indinho lá, daí ele falou... O Indinho olhou assim... Ah, hoje não passou ninguém. Aí eu falei, passou quem? Ele falou, ah, passam uns caras de barco aí, armado. E eu olhava assim pra ele e falei... Não, mas não mexe, eles têm... Eles já têm acordo. Entendi. Mano, o cara atravessando, pico de Colômbia que atravessa os caras. Que da hora. Só que é um pico tão louco de pesca que os caras pagam... Mano, essa pescaria que eu fui, eu fui pra gravar, então o cara não cobrou. Mas é tipo 25 mil pra você ir. Mas só que é um barco, é tipo assim... O pacote mais barato pra você ir pra Amazônia hoje é 7 mil. Tá ligado? O aéreo mais... Aí o teco-teco que pega lá, mas aí... Mas você vive um, tipo, 7 dias de rei, mano. Comida pra caramba, bebida à vontade. Pô, da hora. Tudo. É da hora, o rolê... Um barco-hotel, você vai viajando no Rio Negro. É irado. Barco-hotel é foda. É. E aí esse barco... Vou mandar meu pai numa porra dessa, que ele gosta de pescar. Pô, eu vou com ele. Ali, ó. Fala aí. Você amarra nessa porra aí, ó. Gosta de pescar? Eu não gosto muito de pescar, sabe por quê? Pode pegar roubar. Roubar a mala. Não, mas aí, caralho. Tu vai pra uma experiência diferente, porra. Ele ia pescar, roubá-lo. Aí ele me levava, só que era no fim de semana. E no fim de semana eu queria ficar jogando videogame. Nossa, aí pegou tanto. Porque minha mãe só deixava eu jogar videogame no fim de semana. E eu queria jogar videogame. E eu, caralho, tá bom, vou pescar lá e ficava lá. Roubar a mala é legal também. Eu até pegava, pegava uns peixes lá e tal. Tinha jeito que eu pegava um monte. Mas, caralho, mas eu queria ela estar jogando videogame, tá ligado?